O helicóptero da Record Bahia mostrou com exclusividade o local do acidente e o trabalho dos paramédicos do SAMU. O ônibus da empresa Expresso Metropolitano vinha do bairro de Marcele, localizado em Simões Filho, em direção ao CIA, quando se chocou com outro ônibus que fazia transporte de funcionários da região. Um dos coletivos teve a lateral destruída. A gente vinha dentro do ônibus e o ônibus bateu com a gente dentro. E eu também estou sentindo bastante dor. Estou sentindo dor? Estou sentindo dor. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o ônibus de turismo que saía desta rua acabou se chocando com o ônibus da empresa Expresso Metropolitano que subia a ladeira em alta velocidade. Mas os dois motoristas contam versões diferentes. Eu acho que eu não tive culpa de nada porque eu parei, observei, não tinha carro nenhum passando e eu tinha que dar seguimento, claro. Quando de repente ele sobe aí, velocidade desproporcional, e aconteceu isso. A mão minha é reta. Ele saiu daí, dessa rua aí. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, acidentes não são comuns no local. É a primeira vez que eu resisto a um acidente aqui. Qual o procedimento que vai acontecer aqui agora? Os veículos vão ser deslocados para o posto da Polícia Rodoviária. Vai ficar a guarda do lado da perícia, da Polícia Civil, para fazer a perícia, para tirar as conclusões finais. E teve um outro acidente grave de ônibus na madrugada de hoje. O motorista buscava os funcionários da empresa para levá-los ao trabalho, quando tudo aconteceu. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã, na avenida Aliomar Baleeiro, em Salvador, próximo à BR-324. O motorista perdeu o controle da direção, bateu no muro e neste poste. Ele acabou preso entre as ferragens. O trânsito ficou interditado no local. Funcionários da Coelba foram chamados para desligar a rede elétrica. Foi preciso ainda quebrar uma das janelas do ônibus para retirar as vítimas. O resgate do motorista levou quase uma hora.